oi 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 como vai você então eu fui desafiado dessa vez quem me pegou de jeito foi a drick alice ela me tag ou é sobre corrente cinematográfica então dessa vez eu vou ter que tá falando sobre alguns filmes que eu assisti que eu gostei e que eu recomendo como não é segredo para ninguém eu moro na austrália então eu selecionei alguns filmes australianos que eu vim assistindo a dino que eu venho assistindo por algum tempo e que eu tenho certeza que vocês vão gostar se vocês não encontrarem esses filmes no brasil você pode comprar filme pela internet através de alguns sites ou então tentar fazer download né enfim aí fica a seu critério mas eu tenho certeza que você vai adorar essas indicações e hoje quem vai estar aqui indicando esses filmes comigo é ela e cadê a luz a minha amiguinha a minha mascote dino que foi embora vamos começar então então minha primeira indicação é o filme chamado de incredible journey of mary bryant a incrível jornada de mary bryant é um épico conta a história da bela e corajosa prisioneira mary bryant é um filme lindo poético corajoso na verdade esse filme ele foi criado para ser uma minissérie de quatro capítulos e custou uma fortuna na época na austrália o filme é baseado numa história real foi num período onde as pessoas passavam por muita fome na inglaterra mary bryant não foi diferente ela acabou roubando para poder se alimentar foi julgada condenada e foi mandada para a austrália e foi mandada para a austrália no primeiro navio de prisioneiros para começar uma colônia aqui ela foi uma mulher brilhante que sofreu muito por lutar pelos seus ideais eu tenho certeza que você vai gostar tomorrow when the war began amanhã quando a terra começar esse filme conta a história de sete jovens aqui da austrália que durante uma viagem acabam descobrindo que o seu país foi invadido mas eles não sabem porque o filme não deixa claro quem é mas o que é claríssimo no filme é que é uma nação oriental o filme é brilhante tem bastante ação e eu tenho certeza que você vai adorar a minha terceira indicação é do filme animal kingdom ou reino animal um filme que foi um estrondo um grande sucesso aqui na austrália porque foi bastante corajoso ele mostra a história de um garoto de 17 anos que depois de perder a sua mãe ele acaba em viver com sua avó e com seus tios mas o que ele não sabia é que a família fazia parte da máfia que da austrália se não bastasse ainda toda essa realidade de uma família tão problemática ele ainda tem na sua cola um policial super correto que faz de tudo para salvá lo especial atenção também né de novo pra jack river jack river é tipo fernanda multinegro aqui da austrália gente o filme é ela minha terceira opção animal kingdom tenho certeza que vai amar olha aí mais uma indicação se você já veio para a austrália se você conhece um pouco da austrália não tem como não saber sobre kath e kim esse é um seriado que foi muito famoso no período de 2002 a 2007 mas ainda continua fazendo muito sucesso aqui na austrália e não só que muitos lugares do mundo teve até uma versão americana que não foi tão boa porque não tem o mesmo humor é ácido que o australiano tem bom esse filme se chama da kath and kim cold foi uma paródia do código da vinte ele foi feito no final da na terceira season eu não falo como é que fala terceiro season terceira temporada e foi um enorme sucesso foi estrondoso porque as pessoas aqui amam esse é um dos meus seriados favoritos e claro o filme não podia ser diferente então se você tiver oportunidade de assistir da kath and kim cold minha próxima indicação é oyster farmer ou fazenda de ostras esse filme tem a atuação de alex hologlin e diana glenn o filme mostra cenas lindas do estado de nova gales do sul news of wells esse filme conta a história de um jovem que larga tudo e vai viver numa cidade um pouco distante aqui de news of wells na frente de um rio onde ele acaba trabalhando para um grupo de fazendeiros de ostras trabalhando nessa fazenda ele acaba encontrando uma nova paixão não só por um trabalho diferente e tão bonito mas uma paixão especial pela vida eu espero que você curta esse filme meus dois últimos filmes são verdadeiros clássicos aqui da austrália quem não conhece muriel's wedding e priscila então vamos falar de um dos meus filmes favoritos muriel muriel's wedding ou o casamento de muriel quando eu assisti esse filme eu não sabia no final se eu chorava ou se eu ria e eu não posso deixar de destacar toni colete como a engraçadíssima muriel esse filme conta a história de uma garota solitária muriel não tem autoestima não tem noção não tem vergonha e passa todo o tempo da sua vida trancada no quarto ouvindo músicas do grupo aba e sonhando com o dia do seu casamento só que tudo muda no dia que ela conhece uma nova colega no seu colégio e aí ela passa por uma transformação absurda adoro esse filme adoro 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 bom esse é outro filme que é um dos meus favoritos priscila quem no mundo nunca ouviu falar de priscila eu gosto tanto desse filme que eu até fui assistir o musical que teve aqui em sydney que aliás eu vou deixar aqui na barra de descrição e você pode dar uma olhada onde eu falo um pouco sobre esse musical bom mas falando sobre o filme o filme também foi feito em 1994 aliás 1994 foi um ano muito importante para o cinema australiano porque foi um ano que eles lançaram dois filmes muito importantes como casamento de muriel e priscila rainha do deserto que fez com que o mundo prestasse atenção e descobrisse um pouco mais sobre eles virassem os olhos para a austrália porque a austrália fica no fim do mundo né vamos falar a verdade priscila é um clássico é um coach priscila conta histórias de dois drag queens e uma transexual que saem de sydney dentro de um ônibus e vão para alice spring que fica bem no centro da austrália no deserto e durante todo esse percurso eles passam por muitas situações engraçadas confusões alguns dramas também mas o filme é tão bonito tão poético que até as coisas mais estranhas você acaba sorrindo e vendo com um olhar muito positivo ah eu logo que cheguei aqui em sydney eu estava passeando por um barro e eu vi a locação que é o hotel onde foi feito o filme priscila tem uma cena do filme priscila onde eles deixam a cidade de sydney e vão viajar então eu tirei uma foto com esse hotel de fundo que tá aqui ó e como destino é uluru eu também fui pra uluru alice springs foi mágico né claro e aí eu fiquei imaginando quando estava lá esse ônibus passeando e fazendo todo esse escândalo no deserto da austrália com um monte de aborígenes é uma cena surreal não dá pra acreditar que isso um dia vem acontecer é por isso que o filme é tão mágico porque o filme mostra que não importa qual é a sua cultura que não importa qual é a sua religião que não importa com a sua crença não importa como você age e claro que priscila por ser um filme musical maravilhoso é um dos meus prediletos agora é minha vez de taguear um amigo como eu gosto demais dele o meu amigo tagueado é comenteiro é isso aí comenteiro você tá amarrado com a dino a gente se despede agora eu espero que você tenha gostado muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo tchau ela já foi tchau e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto